O recado do telespectador. Acordou agora, hein? É, mas nós já tamo aqui. Desde que hora, Lamonê? Desde sempre. É, DDD 3399111443. Mande sua mensagem. É, dá uma ajeitada aí no rosto, no cabelo. Não manda com o rosto mofado, não. Arruma direitinho. É feriado. O que você tá comendo aí? Manda foto da comida. Hã? Deitar. Não, comida não, né, Lamonê? É, porque pode ter churrasco. Não, não manda negócio de comida, não. Só manda aniversário, não sei o quê. Apresentador nota mil, apresentador o que mais que fala, Lamonê? É um príncipe. Maravilhoso. Chocolate. Anjo. Único. The best. Melhor do universo. Manda essas coisinhas. É só pra inflar o nosso ego. É, depois Jesus vem com a aguia e, ó, pum. Aí, murcha de novo. DDD 3399111443. Tá ali, ó. Nossa, que homem. Que homem no feriado. Gente, a minha mãe deve estar lá em casa. Lá na rua Ipiranga 375, Carapina. Hã? CEP 35-060-280. Ué, eu sei tudo. A minha mãe deve estar lá. Gente, isso saiu de mim. É eu. Que homem. Mas vamos à mensagem. Boa tarde, Nico. Sou Ana Lúcia do Santa Rita. É, Ana Lúcia. Os meninos estão com medo aqui. Meu Santa Rita. Essa foto ficou show, né? Ficou linda. Ficou linda. Amo o seu programa. Nota mil. Bom feriadão, pratinho. 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 Pratinho de comer. Tira outra agora, Ana Lúcia. Aí. Vai ficar melhor ainda. Quer ver, ó? Ó, deu tempo, né? Próxima! Todo mundo machucou a mão? Ah, é pra ler o texto? Pula, então. Fala, Nico. Hoje é dia de lembrança, né? Olha a minha aí, ó. Na mão. Carrinho de rolimã. Década de 80. Chamada carrinho de rolamento. Nunca andou no início, não? Lá na Bahia chamava o quê? Carrinho de manhinha. Rolamento? É, rolimã que chama aí. Tá. Como eu estava dizendo, e o senhor me interrompeu. Fala, Nico. Hoje é dia de lembrança, é dia de lembrança. Olha aí, ó. Na mão. Olha o rasgado aqui, ó. Na mão. Carrinho de rolimã. Década de 80. Eu acho que todos que tiveram infância de verdade tem uma lembrança desse carrinho que era a nossa alegria. Acredito que você também tem uma marca registrada. Tô certo? Tem, mas não posso mostrar, não. Porque onde é que machucou é melhor não mostrar, não. É. Porque você é dessa época maravilhosa. É o Valdir do Carapina. Abraço a todos vocês do BG. A gente descia ali as ruas do Morro do Carapina, de carrinho de rolimã. Até que meu tio, João Rodrigues Faria, João Cubu, fez para o meu primo um carrinho. É, aí ô Gabigol, copia pra você fazer pro seu sobrinho. Sabe aquela balança de pesar saca de feijão e arroz? Ele arrancou com as rodas daquela balança e pôs aquilo numa tábua. E nós descemos aquela runhapim. Meu Deus, eu parava na antena. É, e não tinha jeito de colocar freio não, Gabigol. Porque o rolamento tá... Isso aqui não freava com a sola do pé, né? Aqui é a raiz, menino. Ei, misericórdia. Eu tô com a mão moscada também, Valdir, ó. Mas não é rolimã, não. Isso aqui foi outro negócio que não pode contar também, não. Boa tarde, Nico. Manda um balanço pra galera aqui do Betânia, em Patinga. Estamos ligados no melhor jornal informativo da hora do almoço. Vocês são nota mil. Creuzene Miranda. É, Creuzene. O seu nome traz ótimas lembranças pra nós aqui. Creuzeni Miranda. Que é a pronúncia. Creuzeni Miranda. Tamo junto, Creuzeni. A gente tinha uma... A gente tinha uma diretória que tem um nome igualzinho seu. É. É, toda vez que mostra aqui, os meninos lembram. É, por isso que o Gabigol tá rindo aí. Lá no Betânia. Tamo junto. Nota mil. Ela mandou um coraçãozinho aqui, ó. Ó o Gabigol. Ó o Gabigol. Nós que falamos, dedico. Como é que faz, Gabigol? Hein? Vamos pro intervalo melhor? Você acreditava que ia ser errado, Lamonier? Apareceu um sargento. Apareceu um sargento lá. Você colocou o governador Romeu Zema, mulher? Tá certo chamar sua atenção mesmo, mas? Ué. É. 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 É.